Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vamos bater um papo sobre o mercado da bola? Porque, eu vou ser bem sincero, tá me agoniando, tá me agoniando, porque o torcedor do Atlético, ele tem total certeza que o Atlético precisa ir no mercado da bola. E eu vou falar um negócio pra vocês, o torcedor do Atlético, ele tá certo. O torcedor do Atlético, ele não tá viajando. O Atlético precisa ir no mercado da bola. E o torcedor sabe disso, a diretoria sabe disso, a comissão técnica sabe disso, os jogadores sabem disso. E eu acho que quando você vai ao mercado, é por dois fatores. O primeiro, qualitativo. Então, assim, o Atlético, ele precisa de mais qualidade no seu elenco? Precisa. O Atlético precisa qualificar algumas posições. A gente acaba de sair de um jogo do Maracanã, onde a gente não foi mal, onde a gente marcou bem, concentrado. Mas imagina se a gente tivesse um lateral com mais qualidade, com mais noção zonal do que o Madison. Imagina se a gente não tivesse cedido aquele pênalti pro Flamengo. Porque a bola era nossa. O Madison deixa passar. Isso é falta de qualidade. Então, assim, é só um exemplo. O Madison mesmo já falhou várias e várias e várias e várias outras vezes. A gente sabe que, ofensivamente, uma peça que chegue pra jogar, por exemplo, o Arthur do Bragantino, que chegou ao Palmeiras, seria um cara que nos entregaria mais segurança, seria um cara que nos entregaria mais capacidade de competir e até deixaria a situação mais tranquila pra quem vem do banco. Com menos cobrança pra Coelho, com menos cobrança pra Thiago. A zaga, então, não precisa nem falar. O Atlético, ele vai ao mercado. O Atlético, ele vai ao mercado. A situação da zaga, cada um fala uma coisa dentro do clube. Eu já ouvi o papo que não vão no mercado. Eu já ouvi o papo agora que vão no mercado. Agora falam que não vão de novo, depois falam que vão. Então, assim, a gente vai ficar ligado em relação a isso. O Atlético ainda busca um lateral esquerdo, muito pela situação do Fernando. E tem a situação do Bruno Zappelli, que é o jogador que o Atlético aposta muito. E o Atlético perde o Terence e sabe que precisa dessa reposição na meiuca ali pra ter mais um meia mais criativo junto ao Vitor Bueno. Só que aí esse é um fator, né, de qualidade. Aí tem o fator quantidade também. Porque eu acho que o nosso elenco, em alguns pontos, ele tá ficando um elenco curto, tá? Então, assim, o Atlético, ele precisa ir no mercado pelo fator qualitativo e pelo fator quantitativo. Não tem pra onde fugir. Só que eu acho que esse mercado, ele se notabiliza como um dos mercados mais importantes da história recente do clube. Por quê? Porque eu acho que é um mercado que separa a briga que o Atlético vai ter na temporada. Se o Atlético fizer um bom mercado, é uma briga X. Se o Atlético não fizer um bom mercado, é uma briga Y. E uma briga inferior. Então, o Atlético, ele tá numa posição de privilégio que é, eu posso escolher o que vai ser da minha temporada. Mas, será que o Atlético vai fazer a escolha certa? A gente vai falar sobre isso nesse restante de resenha. Mas antes, eu preciso fazer a venda. Antes, eu preciso trocar uma ideia aqui com vocês. Pedi pra vocês deixarem o like. Muito importante, rapaziada. Muito importante o like. Mostra pro YouTube que vocês estão curtindo o nosso conteúdo. Eu tô com a meta pra esse mês ser o recorde de likes. Então, pô, dá essa força. O comentário é muito importante. Pode comentar qualquer coisa, óbvio. Comentário pertinente. O comentário, você deixando sua opinião, é maneiro? É maneiro. Mas, se você não tiver com paciência, comenta um emoji, comenta qualquer coisa. Se inscreva no canal. A gente tá numa situação que todo mês a gente passa de 75 mil pessoas assistindo o canal. Só que a gente tem 22 mil inscritos. A gente tá se aproximando ainda dos 22 mil inscritos. Então, eu conto com vocês pra que a gente possa alcançar 22, 23, 25, 30. O conteúdo aqui é bom, vai, pai. O conteúdo aqui é bom. Vocês têm que reconhecer. O conteúdo aqui é bom. E tem um aviso muito importante. que eu recebi um aviso lá da KTO, que o pessoal falou, pô, Thiago, avisa os seus inscritos, avisa a sua comunidade, que a porcentagem de inscrição caiu. Que eu preciso que vocês se inscrevam com o meu código 3 pontos, pra mostrar pros caras que vale continuar apostando no canal. Eles apostam no canal pra vocês se inscreverem lá. E, óbvio, se divertirem, brincarem, tudo com responsabilidade. Então, se eu tenho um pedido pra vocês, é mais forte do que os outros pedidos. Se inscrevam lá na KTO, que dá uma força muito grande pro trabalho que a gente faz diariamente aqui, beleza? Ó, agora, a gente tem um homem ali, tá? Agora, a gente tem um homem ali. Fernandinho tá pedindo pra vocês se inscreverem na KTO. Se o pedido do Thiago não faz tanta diferença, Fernandinho tá pedindo pra vocês se inscreverem na KTO. Não diga não pro maior craque do Clube Atlético Paranense. E sim, é o maior craque do Clube Atlético Paranense. Voltando a falar sobre o mercado da bola agora, rapaziada, acabou o momento merchan. Mas é isso, cara. Eu acho que, assim, o Atlético, com o que ele tem hoje, ele tem condição de conquistar um grande título? Acho que tem. Acho que tem. Acho que o Atlético ainda tem um time jovem, muito potente, com boas referências. Ao que tudo indica, o Vitor Roque só sai no final do ano. A gente ainda não tem nenhum indício de saída do Bento. Mas, assim, vai ser mais improvável. Vai ser mais difícil. E o mercado é essa oportunidade do Atlético de chegar pros outros clubes e chegar pro mundo do futebol e falar eu quero me aproximar da Copa do Brasil. Eu quero me aproximar da Libertadores. E eu nem vou pensar o Campeonato Brasileiro porque eu acho que é um desafio realmente mais difícil. Eu acho que é um desafio realmente mais complicado. Mas, pô, se você tem oportunidade e você financeiramente é estável, diferente de outros clubes, porque, por exemplo, o Corinthians precisa de reforço. Eu entendo que o Corinthians não tem condição de se reforçar. O Santos precisa de reforço. Eu entendo que o Santos não tem condição de se reforçar. Mas o Atlético, bicho, jura? Jura que o Atlético não tem condição de trazer pelo menos um zagueiro, um lateral esquerdo e um meia? Que é o que o clube precisa pra estabilizar? E quem sabe mais um ponta, mais um volante? Enfim, tudo que chegar pra qualificar e aumentar a quantidade de opções do trabalho do Wesley, que é um bom trabalho até agora. Será que o Atlético vai perder essa oportunidade? E eu não vou nem questionar nominalmente, porque, assim, o trabalho do setor de mercado, ele vem sendo feito. Os monitoramentos vêm sendo feitos. Os pedidos da comissão técnica vêm sendo feitos. O Atlético não se reforça. Óbvio, a janela estava fechada. Acho que a gente precisa ser justo e dar tempo ao tempo. Mas acaba caindo uma responsabilidade maior nas costas da diretoria e, principalmente, nas costas do Alexandre Matos. O Alexandre Matos, que é esse tubarão do mercado, a gente precisa ver ele mais incisivo. Ah, mas não é a estratégia do Atlético, não é o perfil do Atlético. Então você tá me dizendo que o perfil do Atlético não é querer ser campeão? Eu achava que a ambição fazia parte dos pilares do clube. E eu não acho que tudo tenha que ser depositado no mercado. Eu confio no treino, eu confio no trabalho do Wesley, eu confio na maneira do clube vir futebol. E eu não tô pedindo pro Atlético sair atrás de medalhão, por exemplo, como muita gente pedia ao Marinho. Mas traz um Zapeli, pô. Um Zapeli vai ajudar. Traz um zagueiro jovem com potencial, não sei. Eu acho que zaga deveria até ser um setor que a gente apostasse num valor mais elevado. Trazendo um Luan Pérez, trazendo um Rodrigo Becão. Aí na lateral esquerda, pô, o Paulinho não deu certo? Tenta o nome que quer crescer no futebol. Eu não vejo problema no Atlético continuar com esse perfil de mercado. Mas eu vejo problema do Atlético aceitar ter menos qualidade podendo ter mais. Eu acho que o grande ponto é esse. Eu acho que o grande ponto que a gente fica se perguntando é esse. Cara, a gente tem um caminho. Que a gente pode optar em ter muita qualidade. Porque a gente vai optar ter menos. Não faz sentido. Não encaixa, entende? Então, assim, por isso que eu acho que é uma das janelas mais importantes dos últimos tempos. Se não a janela mais importante dos últimos tempos. Por causa que ela separa. O Atlético fazendo uma boa janela. Entra ali numa primeira prateleira do futebol brasileiro. Que eu acho que ele já se encontra. Mas essa prateleira do futebol brasileiro precisa que o Atlético faça um esforcinho a mais. Se o Atlético não se reforçar, aí vamos ver. Vamos ver o que vai dar pra fazer. Porque é nítida a necessidade. Nítida, nítida, nítida a necessidade, gente. Nítida. Nítida, nítida, nítida.